Essa longa extra... Bora. Vai, passa, me dá... Oxê, isso é um assalto, isso é um assalto para levar tudo, leva tudo. Tudo o quê? Oxê, tu está me assaltando? Eu quero cem reais para me pagar um perfume que eu comprei e estava chegando para mim. Não, mas a gente falou, eu pensei que tu ia me assaltar. Desse jeito? Assaltar não, você tem que me dar. De novo, se fosse fazer compra. De novo que eu preciso de perfume. Você está saindo muito caro para mim. E eu cheguei a uma conclusão. Eu vou andar perdendo por acaso? Você está saindo muito caro para mim e eu cheguei a uma conclusão. Eu vou terceirizar. Como assim terceirizar? Eu vou terceirizar. Ah, entendi. Tu vai me... Né? Me dividir com outro papagaço. Vem para que tuas papas idiotas dividir com a bunda. É. Eu vou meter um pé na tua bunda, eu vou ficar solteiro. De vez em quando eu vou lá fora, cato uma mulher e pronto. E está esperando o que ainda? Oxê. Porque tu acha que tem uma filha esperando ele ficar solteiro. Então vá. Se eles aguentarem bancar... Aguentam nada. Aguentam nada. Aguentam. Aguentam nada. Aguentam nada. O prejuízo que tu me dá. Vai embora rapazinha. E tu acha que eu preciso ficar só com um? Eu poderia ter uns 10 para me dar... Aí tu vai se prestar esse papel? Vou. Vou. Porque arrumar outro macho fuleiro igual tu não quer dar um perfume para a mulher? Não. Mas tu é todo dia chega comprando entum aí. Eu quero saber não. Porque está passando um decócio da Sedex aí. Eu não quero saber. Tem mulher que importa. Ah, é para lá. Quero. Se ele ficar solteiro então fique. Agora pode ter certeza que solte no meu não vou ficar não. Vou ficar com uns 10. Para cada um me dar alguma coisa. Eu quero saber. Tchau. Tchau. Tchau.